Mãozinha na cabeça e desce até o chão Mais um lançamento do chãozinho da patã Bota a mão na cabecinha novinha Vai descendo até o chão E é bolando, é bolando novinha Comecei por pousar Bota a mão na cabecinha novinha Vai descendo até o chão E é bolando, é bolando novinha Comecei por pousar Agora desce 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 e abre e mexe o poupazão Agora desce Agora desce E abre e mexe o poupazão Agora desce E abre e vai até o chão Agora desce E abre e mexe o poupazão Agora desce E abre e mexe o poupazão Agora desce E abre e vai até o chão Mãozinha na cabeça e desce até o chão Mais um lançamento do chãozinho da patã Bota a mão na cabecinha novinha Vai descendo até o chão E é bolando, é bolando novinha Comecei por pousar Bota a mão na cabecinha novinha Vai descendo até o chão E é bolando, é bolando novinha Comecei por pousar Agora desce, agora desce, agora desce 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 Agora desce e abre, e mexe o pãozão Agora desce e abre, e vai até o chão Agora desce e abre, e mexe o pãozão Agora desce e abre, e mexe o pãozão Agora desce e abre, e vai até o chão Agora desce e abre, e mexe o pãozão Desce e abre, e marchou pro fogão, agora desce e abre, e vai até o chão